Essa música fala que a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Mateus 6, 34. Reflita na letra. De que adianta errar o mundo todo e perder a vida? O que está ficando aí? De que adianta ser chamado mais não deixar as redes? De que adianta errar o mundo todo e perder a vida? De que adianta ser chamado mais não deixar as redes? De que serve encontrar o tesouro e apenas entregar de novo? Ou achar grande pérola e não dar em troca dela do mundo? Buscar em primeiro lugar o seu reino Buscar em primeiro lugar sua justiça E todas as coisas nos serão acrescentadas De que adianta ser chamado mais não deixar as redes? De que adianta ser chamado mais não deixar as redes? De que adianta ser chamado mais não deixar as redes? De que adianta ser chamado mais não deixar as redes? De que adianta ser chamado mais não deixar as redes? De que adianta ser chamado mais não deixar as redes? De que adianta ser chamado mais não deixar as redes? De que adianta ser chamado mais não deixar as redes? Buscar em primeiro lugar o seu reino Bascar em primeiro lugar seu reino Buscar em primeiro lugar seu reino E tantas as coisas não serão acreditadas E tantas as coisas não serão acreditadas E tantas as coisas não serão acreditadas